Hi students, how are you? I'm teacher Carlos, and let's start our English class. Vamos iniciar aqui então a nossa aula de inglês, mas antes vejam aqui comigo quais são os nossos objetivos, ok? Identificar e compreender as diferentes classes gramaticais e suas funções dentro do texto. Essa imagem que está aqui embaixo a gente não é à toa, ok? Location. Nós vamos ver aqui como é que a gente pergunta e responde situações de localização. Imagine você viajando para um país exterior, na qual você pergunta sobre como chegar a um determinado lugar e a pessoa te dá algumas coordenadas. É basicamente isso que nós iremos conversar, ok? Opa! Bom, você sabe dizer onde você mora em inglês? Acesse a plataforma com o seu login, arroba escola e senha, tá? Para aprender mais sobre como dizer a alguém aonde você mora. Então, aqui nós temos o link. Não se esqueçam, né, que você acessa sempre com o seu login, arroba escola e senha também. Você que não está com acesso por hora, acompanha comigo aqui, tá ok? Nós estamos aqui, olha, no nível 3 e nós vamos para a unidade 2, ok? Locais e direções. Tem quatro lições diferentes aqui nessa unidade. Nós vamos começar aqui na lição 1, dizendo a alguém aonde você mora. E nós temos duas atividades diferentes. Atividade 1, expressões, revisão dos lugares. E atividade 2, vocabulário. Nós vamos falar um pouco sobre endereços. Essa lição aqui vai ser muito legal para a gente conversar também sobre a questão das preposições que a gente tem, que são utilizadas em endereços, lugares, né? Então, vai ser bastante interessante essa aula. Tenho certeza que, numa vez que eu começar a mostrar para vocês na plataforma, muita coisa vocês irão lembrar, tá ok? Então, vamos lá? Unidade 2, lição 1. Bora para a plataforma. Música 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 Então, estamos aqui na plataforma. Repare que a lição 1 tem 4 atividades, tá pessoal? Mas nós vamos fazer a 1 e a 2 na aula de hoje. Então, vamos começar aqui, ó. Revisão dos lugares. Tá carregando. Bom, locais em uma cidade. Use next to para indicar que um lugar é perto de outro. Sempre quando eu colocar para a gente ouvir, pessoal, repare que tem um endereço aqui do lado também, tá? Então, next to significa perto de, próximo a, ok? Use on the corner of mais dois nomes de rua para indicar o local onde duas ruas se encontram. Então, on the corner of significa na esquina de ou da. Daí você fala quais são as ruas na qual determinado estabelecimento ou casa, não sei, tá na esquina. Quer ver? Vamos ouvir. Use in front of para indicar que um lugar é em frente do outro. Então, por exemplo, Vamos ouvir. Então, in front of, na frente de. Então, as três primeiras expressões. Next to, perto de. On the corner of, na esquina de. In front of, na frente de. Vamos seguir. Use between mais dois nomes de lugares para indicar que um lugar é entre dois outros. Vamos ouvir. The post office is between the restaurant and the movie theater. The post office is between. O correio fica entre. The restaurant and the movie theater. Então, between, entre. Use behind para indicar que um lugar está atrás do outro. The pizza place is behind the library. The pizza place is behind the library. A pizzaria está atrás da biblioteca. E use across the street para indicar que um lugar é atravessando a rua. E across the street from para indicar que um lugar é do outro lado da rua a partir de um outro lugar. Vamos ver os exemplos que a gente entende melhor. Quer ver? The bookstore is across the street. Quando eu digo aqui, the bookstore is across the street, a livraria é do outro lado da rua, atravessando a rua. The bookstore is across the street from the restaurant. Que a livraria é atravessando a rua do restaurante. Então, você especifica mais exatamente aonde que atravessaria, né? Então, across the street from. Daí você fala da onde. Ok? Vamos para o próximo. Então, é o seguinte. Olha só. Observe o mapa de ruas. Leia o texto e responda as perguntas. Serão várias perguntas. Mas a primeira eu vou pedir para vocês poderem fazer sozinhos. Daí as outras a gente segue juntos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Bora lá. Tchau. 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 Então, nós temos um mapa aqui. E repara que nós temos vários lugares. É até interessante a gente olhar aqui, né? Olha, bookstore, restaurant, supermarket, best-top, post-office, movie theater, bank, city park, playground library, pizza place. Daí a situação aqui foi a seguinte, olha. Está do outro lado da rua, a partir do cinema, the movie theater. Então, you're here. Você está aqui. Então, movie theater. Do outro lado da rua. Poderia ser a parte de cima também, claro. Mas partindo do princípio que você está aqui, ó. Então, a resposta certa seria the bank. Vamos para a próxima. Junto comigo aqui, olha. It is next to the playground. Está próximo do playground. Cadê o playground aqui, ó? Playground está aqui em cima. As opções que nós temos. The pizza place. The park. The bank. Bom, eu acho que seria the pizza place. Uma vez que as outras estariam do outro lado da rua, né? Beleza. Vamos seguir. Faltam mais quatro. It's behind the bus stop. O que significa behind mesmo? Quem lembra? Cadê aqui, ó? Bus stop. O bus stop está aqui. Behind seria atrás. Atrás. Pine Street. Não, porque a rua Pine está exatamente na frente. The supermarket. Está exatamente atrás. The theater. O teatro. Não tem nem aqui, né, gente? O teatro. Então, a opção correta seria the supermarket. It's between the restaurant and the theater. Lembra do between? Que a gente utiliza o between para quando a gente quer falar que está entre duas coisas, dois lugares. Então, está entre o restaurante e o teatro. Vamos lá. Cadê o restaurante? The restaurant. Está aqui, ó. Restaurante and the movie theater. Então, seria the post office. O correio. Five. It's on the corner of Pine Street and First. On the corner of, na esquina de. Na esquina de Pine Street and the First Street. Então, é aqui. Então, nós temos algumas opções. The pizza place. Não, porque está aqui em cima. The playground. Não, porque está no final da rua. Então, seria the bank. E a última. It's in front of the supermarket. In front of é uma expressão bem cognata, né, gente? Então, parecida com o português. Então, facilita. Está na frente do mercado. The pizza place. Poderia ser. The bookstore. Está atrás, né? The bus stop. Está na frente. Nossa, agora me pegou. Porque se a gente pensa na frente, talvez seria o bus stop. Porque as outras teriam que atravessar a rua, né? Eu vou marcar aqui bus stop. Se aparecer errado, aparece uma cor diferente. Não tem problema. Yes, the bus stop. Perfeito? Bora seguir. Então, aqui, pessoal, essa é a atividade, né? A galera que tem acesso à plataforma, a gente sempre precisa gravar. Então, a gente escuta e grava. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou... Nós vamos ouvir e eu vou gravar. E você, daí onde você estiver, você repete para praticar a pronúncia. Beleza? Então, vamos lá. The bus stop is in front of the supermarket. The bus stop is in front of the supermarket. Próximo. The supermarket is behind the bus stop. The supermarket is behind the bus stop. The bank is across the street from the movie theater. The bank is across the street from the movie theater. Lembre que sempre você... Você consegue ouvir, tá, gente? O que você gravou. Quer ver? The bank is across the street from the movie theater. Se você... Se errar, ele pede para você tentar de novo. Tá ok? The pizza place is next to the playground. The pizza place is next to the playground. The park is between the restaurant and the bank. The park is between the restaurant and the bank. The bank is on the corner of the first street and pine street. Oh, encerramos. Essa etapa, perfeito. Vamos iniciar a próxima. Então, já acompanha a leitura aqui comigo, ok? Bom, endereços. Há muitas palavras diferentes usadas para ruas. Eis algumas palavras principais e suas abreviações. As abreviações são, na maioria, usadas para escrever endereços formais em documentos, cartas e correspondência. Lembre-se de deixar as palavras de rua com letras maiúsculas, caso elas sejam usadas como nome específico, como 4th Avenue, né, a 4ª avenida. Então, bora ver aqui as palavras que normalmente são utilizadas. A gente vai escutar. Não preciso ficar traduzindo porque já está escrito aqui do lado, beleza? Então, aqui você tem a palavra e sempre você tem a abreviação. Claro que na hora de você falar, você fala a palavra normal, tá bom? Então, vamos ouvir. Street. Road. Avenue. Boulevard. Drive. Drive é o tipo de uma estrada ou avenida, ok? Way. E o Way seria mais ou menos uma rua, algo um pouco menor, uma viela, por exemplo. Use on para falar sobre a rua ou estrada onde fica o lugar. Então, a primeira informação aqui, gente, anota aí se eu preciso, hein? Utilizamos a preposição on para endereços, quando você dá somente o nome da rua ou da avenida, por exemplo. Escutem aqui. I live on Maple Road. The library is on Pine Street. Então, você coloca o on antes do nome da rua ou da avenida, ok? Agora, preste atenção para não confundir. Use a preposição at para falar sobre o número específico em uma rua ou estrada. Ou seja, se você tem somente o nome da rua, a preposição é on. Agora, se você tem o número também no endereço ali, você usa a preposição at. Em inglês também é o contrário, tá, gente? A preposição at, ela vem antes, perdão, perdão. O que eu quero falar é o seguinte, o número vem antes do nome da rua, tá bom? No português, a gente coloca depois. Vamos ouvir. Há muitas formas diferentes de dizer os números das ruas. Caso o número tenha um ou dois mais numerais, digo o número normalmente. Por exemplo. Como é um número pequeno, né, 43, então 43. Beleza. Agora, caso tenha três ou quatro números, ele pode ser dito de várias formas, quer ver? Pode ser que você fale número por número, pode ser que seja dezena por dezena, pode ser que você fale uma dezena e uma unidade depois. Vamos ouvir, olha só. Então, repare que na última ele falou 46, 46. Aqui ele falou uma por uma, quer ver? 12, 15. Ah, não, 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 perdão, perdão. Na segunda ele falou número por número. 1, 2, 1, 5. E nessa daqui? I live at 570, Beverly Drive. Aqui ele falou 570, 570, então tem várias possibilidades e daí você decide qual que você quer. Beleza? Caso o número tenha mais de quatro, aí sim você fala número por número, tá bom? Quer ver? The bank is at 11743, Fifth Avenue. Então ele falou número por número, 11743. Perceba aqui, caso um dos numerais seja zero, você pode falar zero ou você pode falar ou. Então, gente, se for escrever, é somente zero. Se for para falar, pode ser ou, que também é muito comum um número de telefone. Quer ver? Escutem aí. Ó, 2, 1, 4, 0, 9, 2nd Avenue, ok? Então, vamos lá. Nós vamos ouvir e daí nós temos que colocar aqui a opção correta. Tá? Então, quem está com a plataforma seguindo é só você puxar. Caso contrário, acompanha comigo. Vamos ouvir a primeira. 1460 Ocean Way. 1460 Ocean Way. 1460 Ocean Way. Aqui está. 6041 Ocean Drive. 6041 Ocean Drive. Ocean Drive. 6041. 164 Ocean Boulevard. 164 Ocean Boulevard. Ocean Boulevard. Quando a gente pega já o tipo da rua, a gente já consegue ver com mais facilidade, né? Beleza. Atividade para vocês fazerem aí rapidinho, hein, gente? Seleciona a palavra correta. Você que está aí pelo caderno, é só você colocar a opção, tá ok? Não precisa escrever a frase inteira, não. Para a gente poder praticar. Já volto para corrigir. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos conferir então? Então vamos lá. Quando a gente tem o endereço completo, o nome da rua, perdão, o número e o nome, utilizamos at. Quando você tem nome de lugar, cidade, estado, país, utilizamos a preposição in. My house is on Royal Drive. Aqui a gente não tem o número, só temos o nome da rua. Portanto, utilizamos a preposição on. The parties at 11-5-1st Street. Aqui a gente tem o endereço mais completo, né gente? O número e nome, portanto, preposição at. We live in Vancouver, Canada. É o nome de um lugar, né, de uma cidade. Portanto, utilizamos a preposição in. The bank is on Green Avenue. É o nome da avenida, portanto, preposição on. Não tem o número, tá bom? Bora conferir. Opa, tudo verdinho. Nós acertamos. Então a gente segue para a próxima atividade. Então vamos lá. Aqui seria o mesmo esquema, né gente? A gente escuta e grava. Então vamos repetir, tá bom? Você repete daí de casa, ok? Vamos lá. The restaurant is at 28 Mountain Road. The restaurant is at 28 Mountain Road. Is the bank on 4th or 5th Avenue? Is the bank on 4th or 5th Avenue? They live at 3009 Golf Road. They live at 3009 Golf Road. Lembra que para gravar, você sempre clica a primeira vez, grava e terminou de gravar, clica para ele poder parar, tá bom? E lembra que você pode ouvir o que você gravou e sempre comparar com o áudio original. They live at 3009 Golf Road. Próximo. The library is at 79 University Drive. The library is at 79 University Drive. The bookstore is on Maple Drive. The bookstore is on Maple Drive. The theater is at 406 Sunshine Way. The theater is at 406 Sunshine Way. Beleza, olha, encerramos, você acertou tudo e passou dessa etapa. Nós vamos parar por aqui, tá bom? Porque nós íamos fazer somente atividade 1 e 2. Bora conversar mais. E aí, pessoal? Gostaram das atividades da plataforma? É bem legal, né? Então, sempre quando você... Você que tem um acesso, você vai acompanhando com a gente. Você que não tem, não se preocupa. É por isso que a gente está aqui junto para você poder participar das aulas, ok? Todo mundo sai ganhando no final das contas, tá? Antes de eu encerrar, pois nós já demos conta daquilo que estava programado para essa nossa aula, vamos voltar aqui só para a gente poder relembrar rapidinho um pouquinho das regras sobre a questão do in, on e do at, tá? Então, assim, quando a gente fala de preposições em inglês, muitas das vezes a galera meio que dá uma surtada, digamos assim, porque realmente não é um processo muito simples, né? A aquisição de vocabulário através das preposições. Porque não há regras específicas de uso. Se você tiver a curiosidade e você pegar alguns livros de gramática, por exemplo, ou talvez buscar na internet, ah, lista de verbos e suas preposições. Vai aparecer vários verbos seguidos de suas preposições, só que não há regras específicas dizendo, olha, com esse verbo x se usa essa. Aqui é usado assim, não. Infelizmente não tem isso. Então, de tanto você utilizar, de tanto você praticar, você vai adquirindo aquilo. Daí você vai, bom, meio que naturalmente a preposição, ela sai na hora que você fala ou escreve alguma coisa. Mas, tem algumas coisinhas que a gente consegue levar em consideração, que é justamente, por exemplo, aqui o in, o on e o at, tá? Então, só para a gente poder lembrar, gente, a preposição in, ela vai ser utilizada sempre quando você fala de nomes de lugares, tá? Cidade, estado e país, por exemplo. Ok? For example, I live in Curitiba. Eu moro em Curitiba. My brother lives in Rio de Janeiro. Meu irmão mora no Rio de Janeiro. Então, para locais, tá bom? A preposição on, mediante o que a gente estudou, ela é utilizada quando você tem somente o nome da rua, sem o número, e a preposição at, ela é utilizada quando você tem o número da rua e o nome vem depois. Lembrando que no inglês também é o contrário, tá bom? Então, o número, né, do endereço, ele vem antes do nome. Beleza, gente? Então, é isso aí. Só para a gente poder relembrar, na aula de hoje, nós aprendemos um pouco sobre lugares e direções, tá ok? Aqui está as referências. Principal aqui da nossa aula, justamente, a plataforma da EF, tá? Do inglês Paraná. E eu fico por aqui, ok? So, thank you so much for your patience, guys. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.